E aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui esse tubizinho que tem aqui, nessa árvore aqui na Caatinga Caatinga do meu amor, é, olha só, esse tubi ele já é bem antigo viu, faz tempo que esse tubi tá aqui Eu já gravei vídeos aí com esse tubi, já faz muito tempo, e ele ainda tá aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí